Velho maquinista com seu boné Lembra o povo alegre que vinha cortejar Maria fumaça não canta mais Para moças flores, janelas e quintais Na praça vazia um grito ai Casais esquecidas Viu as mãos portais Viu as mãos portais Ponta de areia, ponto final Dava e a Minas, estrada natural Que ligava Minas ao porto ao mar Caminho de ferro mandaram arrancar Velho maquinista com seu boné Lembra o povo alegre que vinha cortejar Maria fumaça não canta mais Para moças flores, janelas e quintais Na praça vazia um grito ai Casas esquecidas Veio mais nos portais Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL